Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Conta em Bits, eu sou o Daniel e vamos para a nossa décima terceira aula de Word, já vimos muita coisa legal né, vamos lá ó, o que a gente vai conversar aqui hoje é sobre como inserir número de página no nosso documento, afinal de contas todo o documento bem feito, bem elaborado, bem escrito e seguindo as normas da ABNT tem o número de página inserido nele, não é verdade? Então vamos lá, como sempre para começar, vou inserir um texto qualquer aqui, muito bem, e agora olha só, depois que você tiver então com o seu texto digitado, você já formatou, aplicou os estilos, negrito, itálico, sublinhado, mudou a fonte, mudou o tamanho, tudo aquilo que a gente já viu como fazer aqui no curso, e você vai então inserir o número de página através da guia inserir, bastante intuitivo né, e agora olha só, nós temos esta opção aqui ó, número de página, vamos clicar aqui para ver o que acontece, olha só, muito bem, o Word abriu este menuzinho aqui para a gente e como sempre vamos falar sobre cada uma das opções. As primeiras quatro opções que nós temos aqui ó, elas dizem respeito a posição ao local onde você quer que o número de página seja inserido, então vamos imaginar que você queira o seu número de página inserido no início da página, você vai colocar o seu mouse aqui sobre esta linha e o Word vai abrir este outro menu maior aqui ó, aqui são estilos, são tipos de número de página que você pode inserir no seu documento, olha só, posso colocar apenas o número no canto esquerdo, posso colocar apenas o número no centro, apenas o número no canto direito e posso colocar com estas formas aqui também, olha só, ele tem várias delas ó, tá legal? Podemos colocar número romano, romano 2, romano 3, enfim, vários estilos. Vamos testar esse aqui que eu gosto bastante ó, então ele vai ficar centralizado e com esta forma aqui. Inserimos então o nosso número de página aqui, olha só, e se a gente quisesse remover isso aqui agora, olha que simples, inserir número número de página, remover números de página. Estão vendo aqui a última opção do menu? Vamos clicar e ver o que acontece, olha só, pronto, removemos o número de página. Podemos voltar agora e inserir no final da página, olha só, vamos colocar um outro estilo agora, esse aqui ó, no canto direito. Pronto, olha aqui, o nosso número de página inserido, claro, em todas as páginas, olha só, página 2 aqui, página 3 aqui e assim por diante, tá bom? Você pode combinar os dois, tá? Eu não vejo muita razão de você fazer isso, mas você pode colocar o número de página em cima e embaixo, olha só, inserir número de página, início da página e aí você vem aqui ó, pega um estilo qualquer, esse aqui mesmo, pronto, tá aqui ó, estão vendo? Em cima e também embaixo, tá legal? Mas eu acho que fica um pouco estranho, tá? Só estou mostrando para vocês que é possível inserir das duas maneiras ao mesmo tempo, tá bom? Vou remover aqui agora, vou inserir no final da página, no centro, pronto, tá aqui ó, tá legal? Existem também estas outras opções de posição aqui ó, margens, isso aqui dá um estilo legal ó, só que foge totalmente das normas ABNT, tá bom? Lá na frente a gente vai falar de normas ABNT e tudo mais, vocês vão ver que ó, isso aqui é bonitinho no seu texto, ele fica todo estiloso, mas pelo amor de Deus, numa tese, num artigo, numa coisa mais formal, você não vai usar isso aqui de jeito nenhum aqui neste canto de documento, tá bom? Mas é possível ó, fica aqui na opçãozinha margens, tá legal? E essa posição atual consegue ser mais esquisita ainda do que na margem, vamos remover, pronto, removemos o número de página, o posição atual vai inserir o número de página onde o seu cursor estiver colocado, por exemplo, vou colocar o meu cursor aqui ó, pronto, estão vendo ó, deixei o cursor aqui, dei um espaço né, pra ele dividir isso aqui, na verdade dividi bem no meio de uma frase né, vamos arrumar isso aqui ó, vamos pegar aqui um ponto, pronto, ó lá, dividi aqui e agora vou inserir o número de página, na posição atual, vou colocar esse estilo aqui, olha só, estão vendo? Ele inseriu o número da página na posição em que o cursor estava, tá? Só que isso aqui é muito menos comum de ser utilizado do que aquela opção nas margens até, se você estiver fazendo um documento formal, você vai colocar sempre no final da página, lá na frente a gente vai bater um papo sobre isso, quando estivermos falando sobre normas ABNT, tá legal? Então, pra gente caminhar aqui pro final deste vídeo, que vai ser um vídeo mais curtinho, porque o assunto é bem simples né, vou fazer o seguinte, inserir o número de página e início da página, vamos colocar aqui no canto esquerdo superior, pronto, tá aqui. O que eu quero mostrar pra vocês agora é o seguinte, vocês podem ter números de páginas colocados em posições diferentes e com estilos diferentes em páginas pares e páginas ímpares, por exemplo, você pode querer que numa página ímpar o número seja colocado no canto esquerdo e numa página par ele seja colocado no canto direito, então você vai fazer o seguinte, ó, vamos dar dois cliques aqui no nosso cabeçalho, ele vai abrir o modo de edição, olha só, estão vendo? Abriu aqui o modo de edição, agora eu vou clicar nesta opção aqui, ó, que está na aba Design, estão vendo aqui a abinha Design, a guia Design? Muito bem, só uma observação antes da gente chegar nisso que eu quero falar, a guia Design só aparece se você der dois cliques no cabeçalho pra editar o nosso número de página aqui, que está nesse cabeçalho, tá bom? Olha só, eu vou fechar ele, estão vendo que a guia Design sumiu? Pois é, agora a gente não tem acesso a ela, esta aba Design que vai permitir editar o cabeçalho, tá? Existe esta aba Design aqui, ó, mas não é dela que a gente vai falar, ela aqui é pra gente trabalhar com títulos, cores, fontes e tudo mais, não é isso, estou falando da aba Design do número de página e ela vai aparecer quando a gente der dois cliques aqui em cima, vamos lá, ó, cliquei, estão vendo? Apareceu aqui a aba Design com opções para nós utilizarmos dentro do cabeçalho. Então vamos lá, chegando no que eu queria, ó, estão vendo essa opção aqui? Diferentes em páginas pares e ímpares. Vou clicar aqui então, pronto, cliquei. Aparentemente não mudou nada, agora eu venho aqui no que seria a página par, pronto, e vou colocar, ó, inserir número de página, vou colocar no início da página, só que no canto direito, pronto. Olha só que interessante. Temos aqui o número 1 de primeira página no canto esquerdo, vou rolar aqui pra baixo, o número 2 está no canto direito. Viram só que legal? Então você pode jogar uma margem ímpar pra um lado, par pro outro e eu poderia mudar o estilo, tá certo? Fica muito esquisito, mas eu poderia vir aqui, ó, e inserir número de página, início da página, eu poderia colocar este aqui, ó, que nós usamos no começo, nas páginas pares. Olha só. Então ele é par, ele está centralizado e com a bolinha azul em volta. Nas páginas ímpares ele está simples e no canto esquerdo, tá bom? Então, você selecionando esta opção aqui, ó, diferentes em páginas pares e ímpares, os números de páginas ficam totalmente independentes em páginas pares e ímpares, tá bom? Você tem toda a liberdade pra editar isso aqui como você achar melhor, beleza? Tranquilo? Ótimo. Então pra gente fechar este bloquinho de informações aqui, ó, que é interessante da gente falar, esta opção aqui, ó, primeira página diferente, altamente intuitivo, né? Você pode ter apenas na primeira página um número de páginas com formatação diferente. Vamos clicar aqui e vamos ver o que acontece, ó. Pronto. Vamos colocar agora um estilo bem diferente aqui, esse aqui, ó. Estão vendo, ó? Apliquei esse estilo na primeira página. Vamos descer e ver como é que tá o resto do documento. Olha só. Tá aqui o número 2, centralizado e com a bolinha azul, do jeito que nós tínhamos feito. E a partir da página 3, ele volta a ser simples, que foi aquele primeiro estilo que nós colocamos. Estão vendo? Então agora nós temos três tipos de formatação de número de página independentes no mesmo documento. Páginas ímpares, que vão ser sempre assim, páginas pares, que vão ser sempre assim, e a primeira página totalmente diferente das duas. Viram só? Legal, né? Só pra gente encerrar essa parte, esta última opção aqui, ó, mostrar texto do documento, ela vai ocultar todo o texto do documento e vai permitir que você visualize com mais precisão só o seu cabeçalho, só o seu número de página. Tá legal? Ótimo. Vamos agora falar desta opçãozinha aqui, ó. Inserir, número de página, formatar números de página. Viram aqui? Penúltima opção do nosso menu. Vamos lá, vou clicar aqui, ó. Muito bem. Esta caixinha aqui permite que nós alteremos algumas configurações de formatação do número de página. Essa primeira aqui, por exemplo, ó. Vou abrir essa caixinha. Olha aqui, eu posso colocar os números 1, 2, 3. Posso colocar números romanos. Olha aqui, vamos mudar pra número romano. Ok. Viram só? Aqui já tá o izinho de 1 em número romano. Aqui o 2. Aqui o 3. E assim por diante. Posso voltar aqui e alterar novamente. Formatar número de página. Venho aqui e posso colocar ABC, maiúsculo ou minúsculo. Vou colocar maiúsculo aqui, ó. Ok. Olha só. Primeira página A, segunda página B, terceira página C e assim por diante. Então, nesta opçãozinha, formatar números de página, formato de número, a gente tem aqui a liberdade de configurar alguns formatos. Tá legal? Muito bem. Vamos agora pular este bloco aqui, ó. Incluir número de capítulo, porque nós não falamos disso aqui ainda. Não é difícil, não tem nada de complicado aqui. Mas pra não tumultuar esse vídeo que é especificamente sobre inserção de número de página, vamos pular isso aqui. E vamos pular também, continuar da sessão anterior, porque não falamos de quebra ainda. Por enquanto, o que eu quero mostrar aqui ainda nesta tela é esta última opção aqui, ó. Iniciar em. Pronto. Aqui eu posso definir que a minha primeira página ou a contagem da primeira página não vai ser do número 1. Ou no caso aqui, né, da letra A. Vamos mudar aqui pra número pra ficar fácil de novo. Pronto. Eu não quero que essa numeração comece do número 1, por alguma razão. Eu quero que comece da página 15. Pronto. Eu venho aqui, defino o número 15, então, e dou um OK. Olha só. A nossa primeira página agora recebeu o número 15. Estão vendo? Simples de tudo, né? Numeração de página, formatar números de página, venho aqui e iniciar em e defino o valor que eu quiser aqui neste campo. Tá bom? Então vamos lá, ó. Do zero, o que vocês precisam lembrar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vamos remover o número de página. Pronto. Seu documento tá pronto, você vai começar do zero. Guia Inserir, Número de Página. E aqui você define a posição do seu número. Tá legal? Definiu a posição, você seleciona um dos estilos e pronto. Clicou, inseriu. Fácil demais, não é? Muito bem. Espero que vocês tenham entendido isso aqui. E repito, o que nós não falamos agora sobre inserção de número de página, vamos falar lá na frente. Tá legal? Se você veio até este vídeo porque tá fazendo o seu TCC, você precisa iniciar a partir de uma página específica. Pode olhar na descrição desse vídeo. Estou gravando no dia 11 de julho. Daqui a pouquinho eu chego no vídeo de quebras e você vai encontrar o link aqui na descrição. Vai estar funcionando esse vídeo. Já vou ter subido esse vídeo. E você vai encontrar o que você tá precisando. Tá legal? Galera, muito obrigado pra quem assistiu. Espero que vocês tenham entendido mais essa aula. Por favor, se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei. Assim vocês me ajudam muito na divulgação do vídeo. E se você não for um inscrito do canal ainda, por favor, inscreva-se. Assim você fica por dentro dos próximos vídeos, próximas dicas, próximos cursos. Pessoal, muito obrigado mesmo pra quem assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.